O que é isso? 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 O que é o administrador? O administrador não, ele fala que ele é gestor. Aqui é gestor. Se pedir 6, eu peço 9. Tá ligado? Se pedir 6, eu peço 9. E aí o outro da Bahia falou, se pedir 9, eu peço 12. Tá ligado? E aí o Bolsonaro fez aquela cara de, ah, vamos ver se vocês estão nessa pica mesmo. É o seguinte, então eu vou pedir truco. Quando o Bolsonaro pede truco, é exatamente o momento em que ele pega e diz assim, ó, o seguinte, tá caro o combustível? Tá caro pra caralho, tá ligado? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou baixar o meu imposto aqui, vai daqui se for daí. Não, foi o que o Bolsonaro falou, caralho. Vai daqui se for daí, eu baixo o meu imposto aqui se vocês abaixarem. Aí, e o Bolsonaro foi lá e pediu truco. No que ele pediu truco, o Zema fez aquela, deu aquela tremida, que a gente que joga truco sabe que quando o cara treme ele não tem, entendeu? Quando o cara treme ele não tem ou tá com medo de jogar, entendeu? E não pediu 6. O Dória olhou e falou, se o Zema não pediu 6, eu não vou pedir 6 também não. E o resto ninguém pediu 6. E aí o Bolsonaro foi lá e baixou 2, 3 e uns 4 e começou a zoar todo mundo, porque ninguém aceitou baixar o imposto do combustível. Simples assim. Entendeu? É muito simples essa situação. Ah, mas ele está se envolvendo. Esse Bolsonaro, ele é um, como é que os caras falaram, ele é um irresponsável. Ele não pode baixar o imposto do meu estado. O meu estado está quebrado. O PT quebrou o meu estado. Beleza, o PT quebrou o seu estado 2 anos atrás, mas tudo bem. O PT quebrou o meu estado. E como é que eu vou baixar? Como é que eu vou deixar de arrecadar o dinheiro dos impostos? Justo esses impostos que a gente pode colocar imposto por cima de imposto. Justo esse imposto que a gente pode colocar, ao invés de colocar no preço baixo, a gente pode colocar no preço total do imposto. A gente faz a conta do imposto. E se correram, Wellington Matias falou tudo aqui. Todo mundo correu, o Bolsonaro baixou 2, 3 e 1, 4 e começou a dar risada de todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí todo mundo ficou puto. Todo mundo ficou puto. E nesse jogo de truco deles tinha juiz. E todo mundo resolveu fazer uma carta. Olha, agora nós vamos assinar uma carta. Todos nós aqui, ó. E Bolsonaro, leia essa carta. E na carta está escrito, ó. Para de trucar, porque a gente ficou com medo de você ficar trucando. É simples assim essa situação. Se vocês não jogam truco, sinto muito, mas vocês não tiveram uma infância tão boa quanto a minha. Eu estou boiando. Tá ligado? Tá boiando, entendeu nada? Não. A galera que joga um truco entendeu o que eu estou falando aqui. Eu estou lendo aqui para ver se... A galera que joga um truco está ligado que 2, 3 e 1, 4 não é mão de gente que... É mão de gente que está blefando. Tá ligado? 2, 3 e 1, 4 é bom, mas não é. É a mão que você tem que ser sangue frio. E o Bolsonaro foi sangue frio. Ele trucou, os caras correram.